Olá, a Comissão de Educação da Câmara aprovou a garantia de vagas para filhos estudarem na mesma escola onde os pais trabalham. A legislação atual apenas dá o direito de vaga em unidade de educação infantil ou fundamental que seja a próxima residência do aluno. O autor da proposta é o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. É com ele que eu converso nesta edição do Pálavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Olá, Regina. Obrigado e cumprimento a todos que nos acompanham neste momento pelo sistema de comunicação da Câmara dos Deputados. Deputada, eu queria que o senhor falasse para a gente como surgiu essa proposta, se os profissionais da educação, eles têm muita dificuldade de matricular os filhos no local onde estão trabalhando. Essa proposta, ela nasce da percepção das dificuldades. Nós sabemos que o professor trabalha muito e muitas vezes em mais de uma escola e ele tem uma dificuldade de deslocamento. essa lei é no sentido de, quando ele tem filhos na idade escolar, que possam acompanhá-lo, facilita muito para ele e para a criança também. Então, às vezes, a escola mais próxima não é a escola mais fácil. Então, nós queremos dar, então, essa possibilidade de escolha para o professor poder ter mais condições, mais tranquilidade de poder chegar ao seu trabalho no horário certo, já também com seus filhos. Deputando, essa proposta, ela abrange só os professores ou para todos os funcionários das escolas? Não, neste primeiro momento, ela abrange os professores. Eu entendo que é uma boa ideia fazer essa discussão, mas o projeto de lei, nesse momento, ele atende só os professores. E a proposta original, ela estendia a menores de 18 anos que estivessem com a guarda do professor. Isso foi mantido porque o projeto foi alterado na comissão, não é isso? Então, essa alteração eu preciso confirmar, mas eu entendo que o princípio da lei é justamente esse. a criança que esteja com o professor, que mora na mesma casa e que vá com ele na mesma condução. Se vai de ônibus, se vai de carro, então, que vá junto. Então, a gente está olhando uma maneira de facilitar o dia a dia, a rotina do professor com suas crianças, com seus filhos. Mas, então, eu não tenho certeza se houve essa alteração, eu hoje não estou na comissão de educação, mas eu entendo que ela não atingiria aí o princípio, a vontade da lei, não. É, porque, por exemplo, tem os pais separados, hoje essa é uma realidade, professor, às vezes o aluno mora com a mãe e o pai que leva para a escola, tem toda essa situação, por isso mesmo que eu queria saber se realmente é válida para qualquer um dos cônjuges. Não, isso aí depende de quem dá aula, porque o termo da facilidade da locomoção, se o pai, se a criança mora com o pai e longe da escola, não tem muito sentido. Ele atravessar a cidade apenas para ela estudar na mesma escola que a mãe dá aula. Então, a ideia é no sentido de facilitar, não criar nenhum tipo de obrigação, nem para o pai, nem para a mãe. Isso só para as escolas públicas ou vai atingir também as particulares e serve para as escolas municipais, estaduais? Neste caso, para as escolas públicas na faixa etária que a lei determinou, mas somente as escolas públicas. Só as escolas públicas, municipais ou estaduais e federais também, porque tem algumas federais. Foi aprovada já numa única comissão de mérito, que é a comissão de educação, ou seja, ela pode já sair da Câmara logo. Tem acordo para ela ser aprovada ainda neste ano? Olha, eu acredito que como é uma lei que beneficia, de forma especial, os professores no momento da retomada pós-pandemia, eu acredito que ela deve ganhar uma celeridade maior agora em função do retorno às aulas que em todos os estados está acontecendo agora. Alguns lugares já voltaram, outros estão, mas no início do ano, eu acredito que todo o Brasil, todas as nossas escolas já estarão funcionando normal. E aí, será um bom momento, porque nesse momento de matrícula, que deve acontecer em janeiro, é que as crianças e os professores poderão escolher o local em que vão matriculados. Então, eu acredito que sim, eu acredito que é importante dar essa celeridade e estamos trabalhando por isso. Eu queria que o senhor comentasse também que algumas escolas, alguns estados já estão determinando a volta presencial. Eu queria que o senhor comentasse isso, se é viável já voltar totalmente presencial ou de forma híbrida, continuar ainda via online. Olha, onde possível, havendo necessidade, de acordo com a realidade, a quantidade de contaminados, de acordo com a realidade da pandemia em cada município, eu entendo que o híbrido ainda é uma boa alternativa. Mas nós sabemos que, de forma especial, na rede pública municipal, na maioria do Brasil, não tem funcionado, não tem dado certo. Ou pela dificuldade que a escola tem de ter acesso e transmitir as aulas, mas também a dificuldade dos alunos. É muito comum, às vezes, na casa, só o pai tem celular, não tem uma rede de qualidade, então há todas as dificuldades. Então, o prejuízo que nós estamos tendo na educação, nesse momento, é muito significativo. Então, quanto mais nós pudermos voltar para as aulas presenciais com segurança, cumprindo todo o protocolo de segurança, é muito importante. Até porque essa hoje é uma realidade que nós já estamos nos adaptando. Eu acredito que, neste momento, já é plenamente possível voltar às aulas presenciais com segurança, obedecendo o protocolo, que as pessoas já se acostumaram. Acostumaram com a máscara, acostumaram com lavar as mãos, com o álcool gel, com a distância mínima necessária entre uma pessoa e outra. E essa é a nossa realidade do mundo de hoje. Então, nós precisamos nos adequar e seguir em frente. Eu sou favorável às aulas presenciais. Tá certo, deputado. Fernando, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre sua proposta que está tramitando na Câmara. Eu que agradeço. Desejo a todos aí um bom trabalho de forma especial aos professores. Hoje, que é dia 14 da manhã, é dia dos professores. Aproveito para parabenizar também todos os professores pelo seu dia. Bom, obrigado e parabenizo também a todos vocês que fazem um excelente jornalismo. Obrigada. Eu conversei sobre a garantia de vagas para filhos estudarem nas escolas onde os pais trabalham com o autor do projeto, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto